E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área Dessa vez eu vim fazer um vídeo aqui falando pra vocês de uma mudança que eu tô querendo fazer Na vida, na vida Ultimamente eu ando pensando muito na vida, eu não... Tem muita coisa que eu tô querendo fazer que eu não consigo fazer Canal, trabalho, coisas na minha casa, organização, tudo Eu não tô conseguindo fazer as coisas porque eu não estou me programando muito bem E tô gastando dinheiro com muita coisa que não tem necessidade, não é pra mim tá gastando E eu quero começar a melhorar isso, tá ligado? Eu quero começar a colocar algumas coisas assim, prioridades na minha vida Algumas coisas que eu gosto e que eu não tô tendo tempo pra fazer Ou eu tenho tempo pra fazer e acabo fazendo uma outra coisa que não precisaria Que às vezes tá me prejudicando na vida Então eu vou tentar meio que bolar uma listinha Das coisas que eu quero fazer, os dias que eu vou fazer essas coisas Pra poder organizar melhor a minha vida Porque, sei lá, eu tô chegando perto de uns 30 anos de idade E a gente fica muito pensativo, né? Agora que o meu filho nasceu, eu tô trabalhando sábado, domingo, sábado, domingo Pra juntar uma grana E daí chega 10 dias depois que eu recebi Nem isso, já zerei a grana já E às vezes eu trago uma conta E tipo, eu teria dinheiro pra fazer isso melhor Eu tô investindo mal o meu dinheiro Investindo mal o meu tempo Investindo mal o meu esforço pro canal Porque eu fiquei muito tempo fazendo vídeo, vídeo, vídeo E querendo que desse certo Eu não vou dizer que não deu certo Eu tô com quase 200 inscritos, 194 se eu não me engano agora no momento E tipo, eu... Ah, não cheguei a mil, não cheguei a dois mil, não cheguei a três mil Não vou fazer mais, pô Se eu conseguir mobilizar 200 pessoas Se eu continuar com isso, eu vou conseguir mais gente também, né? E eu acho que todo mundo deve passar por isso Às vezes na escola, na casa também, tipo Então eu comecei a jogar bola com os amigos agora de terça-feira Vou voltar a gravar vídeo pro canal Infelizmente não vou poder fazer vídeo mais com o React, né? Que era o Harry Potter, Pokémon Porque meu notebook zoou Então eu vou fazer vídeo de Android Vou fazer alguns jogos do celular que não seja tipo de Android Tipo, emulação mesmo E do PlayStation 4 Investir melhor o meu tempo Organizar melhor as minhas coisas E também... Sei lá, tem coisas que eu quero fazer na minha casa Eu quero podar a coroa de Cristo da minha casa Tem um puta de um tempo Que eu chego, olho a coroa de Cristo e falo Tá um lógico, tá uma bosta E daí eu não consigo achar tempo pra fazer as coisas Então, esse vídeo aqui eu vou falar que eu vou me organizar Até quem tiver também com isso, cara Senta um pouquinho, pensa um pouco também Tenta se organizar um pouco mais, sabe? Sei lá, às vezes pode ajudar a melhorar a sua vida Que eu pensei muito a respeito disso Eu fiquei meio mal uns dois dias Aí eu conversei com um amigo meu que trabalha junto Que tava passando pela mesma situação também E a gente falou Pô, cara, se a gente não mudar agora A gente não vai mudar nunca mais, cara Então... Vamos tentar acertar E eu tô meio que bolando isso com ele aí Pra gente... Se organizar Se a gente conseguir colocar a nossa vida Um pouco regrada Se a gente fosse assim desde a época da escola A gente era um aluno nota 10 Só que a gente fica gastando muito tempo com babaquice, cara E a gente tem que ter prioridade do que a gente gosta Do que a gente não gosta Do que é legal de fazer Do que não é legal de fazer Né? Eu tenho... Às vezes eu saio da minha casa E eu paro num bar ali pra tomar a cerveja Daí alguém tá conversando Eu fico lá duas horas conversando com o cara Eu podia fazer um vídeo de meia hora Com mais meia hora eu já tomava um banho Já preparava uma janta Já ia brincar um pouco com meu filho Ou se eu paro na rua Fico conversando com algum amigo Eu podia bater um papinho e já ia embora pra minha casa Não que não fique conversando, né? Não deva conversar com um amigo Mas não uma, duas horas Bater no papo Não, falar Cara, dá licença Eu tenho que resolver umas coisinhas Então esse vídeo é pra falar Que eu vou... Eu já fiz um vídeo falando de voltar com o canal Mas dessa vez aqui Eu quero voltar organizadamente Organizadamente E tentar trazer o melhor pra vocês Espero que vocês Que estejam meio atravancados assim na vida Também não estejam conseguindo fazer as coisas da maneira que quer Estiver pensando Pô, cara, não dá certo Eu não consigo Caramba, não sei o que Pensa um pouco e tenta se organizar E eu vou tentar fazer isso durante esse resto de semana Hoje é quarta-feira Vamos ver até o final de semana Até sábado Se eu vou conseguir manter isso Se eu vou conseguir Fazer se tornar uma maneira rentável De levar a vida, né? Se der certo Eu volto aqui Eu falo pra vocês que deu certo E... Galerinha Deixa eu vir aqui Que eu tô aqui no trânsito, né? Até uma próxima Um grande abraço A vocês Se inscreva no canal Se você não é inscrito E deixa o seu like já Pra fortalecer aí A nossa volta E um grande abraço Hoje mesmo Se eu chegar em casa Se tiver tempo Que eu já prometi pra minha mulher Que ia fazer uma jantinha gostosa Se eu chegar em casa Se der um tempinho Eu já vou gravar um vídeo Nem que seja de Android Eu baixei um novo game Do Mario Run Mas eu acredito Que ele é licenciado Pela Nintendo Provavelmente Eles não vão deixar Opa esse vídeo Mas eu vou procurar Um outro jogo pra fazer Eu vou fazer um jogo Hoje também E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E que eu posso ter ajudado Alguém de alguma maneira Sei lá Beleza? Galerinha Um grande abraço Falou E até a próxima